E aí, Vassily falando e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do meu detonado de Bloodborne. Nesse primeiro vídeo eu vou dar algumas dicas e ensinar o sistema básico do jogo para quem nunca jogou nenhum jogo da série Souls e não conhece nem o básico da mecânica do jogo, do sistema do jogo. Então para quem já conhece, já tem suas preferências de armas, esse tipo de coisa, peço para que tenha paciência. Eu vou dar mais essas dicas nesse primeiro e talvez segundo vídeo. E eu vou dando dicas de acordo com os vídeos do detonado, mas dicas mais avançadas. Então esse primeiro vai rolar mais coisa básica. Então eu peço para quem já tem noção, um pouco de jogo aí, ignore um pouco das dicas aí, porque eu sei que acaba sendo uma ação de ouvir o que você já sabe. Bom, vamos lá. Antes de começar o jogo, eu indico aqui que você habilite essa alternância automática, que faz com que a mira, que é o R3, o direcional analógico aqui da direita, você aperta ele para dentro para mirar no inimigo. Quando você deixa essa opção habilitada, assim que você mata, digamos que você está lutando com dois inimigos, assim que você mata o primeiro, ele vai automaticamente já mirar para o segundo, sem que você tenha que remirar manualmente. Então eu recomendo jogar com essa opção habilitada, acho que facilita. Do resto aqui, normal. O brilho eu recomendo que você... Eu prefiro jogar com o jogo bem claro, sabe? Eu não gosto de ter muita dificuldade de enxergar coisas no escuro, inimigos. Então eu meio que trepasseio aqui e jogo sempre com o jogo mais claro possível. Mas aí vai dar preferência de cada um. Minha recomendação é jogar o mais claro possível. Modo online, recomendo você deixar global, caso você queira mais interações online. E local, caso você queira menos. Que local vai ter só o pessoal da região aqui da América do Sul. Global vai o pessoal da Europa, América do Norte, vai de caso você esteja no Brasil, é claro. Então, eu vou deixar local para evitar um pouco. Idioma, de preferência aí. Bom, vamos lá. Vamos iniciar um novo jogo aqui então. Vai aparecer essa cutscene, eu vou cortar. Vocês podem ver aí depois. Então vamos escolher um nome aqui. Opa. Eu vou colocar aqui o meu nick. Meu nick no YouTube aí. Gênero, eu vou fazer uma menina. Já tenho um personagem masculino, o qual zerei. Vou usar menina nova aqui. Para quem tiver dúvida, é... Aqui gênero e idade é só aparência, tá? Para quem tiver dúvida de qual classe começar aqui, Eu recomendo que comece como o único sobrevivente. Que vai ter uma distribuição boa de skills. O que a gente tem ali no canto direito? É o nível, né? Nível 10 do personagem. Os ecos de sangue, que é a moeda do jogo. É a experiência que eu vou usar tanto para comprar item, quanto para evoluir meu personagem, para sair de nível. Vitalidade, que é o tanto de vida que eu vou ter. Aumenta a minha vida. Resistência, que aumenta o meu número de movimentos que eu posso fazer consecutivo. Eu vou explicar isso durante o jogo. Minha força, que aumenta normalmente o meu dano e as armas que eu posso utilizar. A perícia, que é a destreza, que é a mesma coisa. Aumenta o dano de algumas armas e possibilita eu usar algumas armas mais avançadas no jogo. Matiz de sangue é o que aumenta o dano de armas da mão esquerda, que são normalmente armas à distância. Aqui são as pistolas, as carabinas, os treabucos, tudo aí que tem no jogo. A gente vai ver. E arcano aumenta... Eu consegui usar arma que ainda resta de poder arcano nessa época aqui. Arma que solta raio, que solta fogo, esse tipo de coisa. A gente vai conseguir ir mais para frente no jogo apenas. Então, recomendo o único sobrevivente. Aparência aqui, você deixa aí do jeito que você quiser. Eu vou fazer... Deixa eu só mudar. Vou deixar jovem aqui mesmo. Vou mudar a cor da pele, não. A cor do cabelo. Onde que eu mudo mesmo? Cor de maquiagem, cor do pelo do rosto, cor do cabelo. Opa, aqui é o tipo de cabelo. Ah, esse cabelo é muito feio, né? Deixa eu colocar um outro aqui para ela. Vou pegar esse aqui. Achei que ficou mais estiloso. Vou mudar a cor aqui. Aqui, se apertando o R1 ou L1, ele avança mais rápido. Deixar ela meio ruiva assim. Opa, apertei o bolinho. Beleza, só isso. Beleza, a bolinha para voltar. Finalizar, vamos lá. Beleza, a gente acorda aqui na clínica da Iosefka. Vai ter um papel ali, na direita. Pode ler aqui, vai ter uma mensagem. Aqui dentro não tem mais nada. Bom, o que você precisa saber aqui é o seguinte. R1 bate, com ataque rápido, mais fraco. R2 com ataque mais forte. Aperto o X aqui para abrir essa porta. O que a gente tem ali no canto superior, esquerdo, a barra vermelha é a vida do nosso personagem. E a barra de baixo, a verde, é a estâmina. A estâmina é o que controla o número de movimentos consecutivos que a gente pode fazer. É o tanto de vigor que o personagem tem ali, o tanto que ele aguenta. Então, conforme eu vou batendo, ela vai diminuindo. Se eu dou ataque forte, ele gasta mais. Esse ataque aqui é só você segurar o R2. Ele dá um ataque mais forte. Acho que é o ataque mais forte que o personagem tem no seu set de movimentos. Apertando o L1, ele segura a arma com as duas mãos. Como se tivesse uma arma na mão. Aqui, no caso, ele só vai bater com as duas mãos junto. E o L2, ele vai dar um soco com a mão esquerda. Bom, aqui, chegando nessa sala, a gente tem esse lobo. E a gente tem três opções. Eu posso passar correndo por ele e seguir em frente. Eu posso simplesmente morrer para ele. Eu já vou acordar lá no sonho do caçador, que é o hub do jogo. Onde eu volto para lá, recuperar a vida, essas coisas. E continuar seguindo em frente no jogo. E a terceira opção é conseguir matar. O que é uma tarefa bem difícil para quem não tem experiência no jogo. Então, eu recomendo eu morrer logo e ir direto para o sonho do caçador. Ou passar correndo. Eu vou passar correndo aqui. Tentar, né? Às vezes ele... Aqui à esquerda vai ter dois frescos de sangue. Que é o que a gente usa para recuperar a vida. Ele não consegue me acertar porque eu estou na animação. Pegamos munição. Que fica ali também no canto esquerdo superior do jogo. O primeiro ícone embaixo da nossa estâmina ali. O verde. A estâmina, que é a barra verde ali, é os frescos de sangue que eu possuo. E logo abaixo dele é a munição. Os dois ficam limitados em 20 inicialmente. Então, eu consigo carregar somente 20 comigo, né? Aí, o que eu pego, além disso, se eu conseguir pegar mais, se eu tiver com 20 ali, vai direto para o meu armazenamento lá no sonho do caçador. Essa lâmpada onde a gente chegou aqui, são os checkpoints do jogo. Cada vez que eu acendo uma... Opa! Deixa eu entrar aqui. Se ele deixar, né? Se ele não me matar antes. Deixa eu dar um olé nele aqui. Então, cada vez que eu pego uma lâmpada dessa, é um checkpoint. E eu consigo voltar direto do sonho do caçador para esse checkpoint. Em qualquer... Qualquer uma dessas que eu descobri. Né? Salvo em algumas ocasiões aí que tiver algum evento, vai ficar bloqueado. Mas... Fora isso, eu consigo acessar qualquer uma delas. Mais uma cutscene que aparece. Cortei. Chegando aqui no sonho do caçador, vai ter essa boneca. Ela é quem vai permitir que a gente passe nível e tudo. Inicialmente ela está dormindo, mas a gente vai acordar ela. Eu vou mostrar para vocês como é que faz. Aqui é um shopping que tem, que vende... Vende itens e compra itens de você. Então, vende fresco de sangue, vende munição. Coctel molotov, que vocês vão ver como é que funciona. Esse calhau, que é uma pedrinha que você taca no inimigo. Você consegue comprar esse set aqui também, que é um pouco melhor que o que a gente começa. Mas a gente vai pegar um melhor que esse já, de graça aí. A gente pode vender alguns itens também que a gente tem, ó. Então vamos lá, vamos começar aqui. A primeira coisa que você tem que fazer é vir aqui e escolher uma das armas. Eu recomendo você escolher entre cutelo, cerrado, até está errado aqui, ó. Depois que você compra ele arruma o nome. Ou machado do caçador. Eu prefiro machado do caçador por alguns movimentos dele que são melhores, na minha opinião. Então, para quem estiver na dúvida, eu recomendo começar com esse, que é o que eu vou utilizar. Aqui eu recomendo pegar a pistola, tá? Porque ela tem um alcance maior e dá mais dano. Apesar que o Bacamarte é mais fácil para dar... Para dar... Para dar um contra-ataque nos inimigos, né? Que eu vou mostrar para vocês também. O bloco de notas serve nada mais nada menos para eu deixar anotações pelo jogo, pelos outros jogadores aí. É um cooperativo do modo online. Ahá! Eu vou passar os diálogos rápidos aí. Aqui a gente tem o nosso armazenamento, onde a gente vai conseguir guardar e pegar os itens de volta. Aqui onde a gente vai fazer o upgrade das armas. E aqui é um altar que vai desbloquear mais para frente, que a gente consegue usar algumas runas no personagem para melhorar ele. Aqui em cima a gente tem um shopping, que a gente consegue... No momento ele está bloqueado. E a gente consegue comprar coisas usando o discernimento, que é aquele ponto no canto direito da tela, que parece um olho. E o de cima é os ecos de sangue que a gente tem, que é a nossa experiência e a nossa moeda. Aqui são as lápides que nos levam aos checkpoints nos jogos. A gente tem quatro lápides. Uma, duas, três e a quarta lápide. A gente tem outras aqui, mas essa daqui é um outro modo de jogo. Não tem nada a ver com a campanha, tá? Então vamos lá, vamos começar por aqui. Vamos despertar em Arnã Central. Eu fiquei pensando que eu devia ter equipado a arma antes de vir para cá, mas o inimigo não está aqui não. Então vamos lá, ó. Esses dois slots aqui da esquerda são referentes à mão direita. E esses dois da direita são referentes à mão esquerda. Então aqui, ó, nesse primeiro da esquerda, a gente vai usar uma arma de mão direita, que são as armas brancas aí, né? De ataque corpo a corpo. No caso, o machado aí, ó. E aqui no da direita, a gente vai pôr a pistola, que é as armas de mão esquerda. Olha lá. Tá? Então a gente pode pôr dois, para a gente ter uma mudança rápida. Já vou explicar como é que faz. Aqui é o nosso traje, né? Cabeça, peitoral, braços e pernas, né? Então eu só clico aqui, eu tenho a opção de mudar. E aqui são os itens rápidos, que eu consigo selecionar para utilizar. Por exemplo, eu coloco o bloco de anotações na mão, né? Ele ficou ali no ícone no canto esquerdo superior. Eu aperto, eu já tenho o quadrado, eu já tenho acesso rápido a ele. Então deixa eu tirar aqui, a gente não vai precisar disso agora. Aqui tem uma porta, mas ela vai estar fechada, esse portão aqui. É um atalho que a gente vai abrir mais para frente. E aqui tem um NPC, vamos falar com ele. Ele vai te dar uma dica aí, meio que... Em mensagem, assim, né? Meio que em código. Bom, então a gente segue pela direita, pega esse calhau. Esse calhau nada mais é do que uma pedrinha, que você consegue tacar nos inimigos para atraí-los. Aperta o quadrado, olha lá. Dois de dano. Esse aqui é o primeiro inimigo do jogo, digamos assim. Na verdade, na verdade não é não. Mas o primeiro, na verdade, é o lobo. Quer ver? Deixa eu voltar lá, matar ele. Acabei até esquecendo. Vou voltar por aqui mesmo. Mais rápido. Vai ter uns itens aqui, acabei esquecendo. Ó, vasculhar. Peguei fresco de sangue. Mais fresco de sangue. Os inimigos aqui no começo são um pouco fáceis. Eu peguei aí um coquetel molotov, que vai ser bem bom aí para a gente lutar contra o primeiro boss. Vai ajudar bastante. Tem mais um item aqui que eu não peguei. Apertando L1, ó, eu mudo a arma para as duas mãos. Ela ganha um alcance maior. Aí a gente tem vários movimentos que a gente consegue fazer com a arma dos dois modos. Apertando L1, ele vai dar esse ataque aqui, comum, mais rápido, né? Apertando L2, ele vai dar essa cacetada. Apertando para frente e L2, ele vai dar esse pulo, ó, apertando junto. É muito bom para, às vezes, investir no inimigo. Para frente L1, ele faz isso, ó. É, na verdade ele não faz nada. Esse aqui é que eu estou batendo em seguida, ó. Está dando um combo. Eu segurando L2, ele vai dar essa rodada. Opa. É por isso que eu gosto desse machado inicialmente. E essa rodada derruba a maioria dos inimigos no começo. Eu posso também vir correndo, ó. Ele vai dar uma investida, ó. Quer ver? Olha lá. Ele vai vir em... Olha lá. Se eu venho correndo e aperto o ataque fraco, ele dá essa investida aqui, ó. Se eu venho correndo e aperto o ataque forte, ele vem e crava o machado na cabeça do peão. Vamos voltar aqui. É, que a gente vai falar com a Iosefka. Ela vai dar um item. Aqui para a gente. Frasco de sangue de Iosefka. Ela só dá isso. Estou conversando com ela aqui, mas... Ela só dá isso por enquanto. É, isso aqui serve para... É... Ele restaura o HP, né. E revigora os sentidos aí. Ele cura envenenamento, esse tipo de coisa. Eu, sinceramente, nunca usei isso daqui. Nunca precisei usar. Então, vamos continuar aqui. Tem um portão aqui, mas esse portão a gente vai abrir só bem mais para frente. Então, pode ficar tranquilo aí. Não se preocupa com ele, não. Tá? Para cá não tem mais nada. Tem esse portão aqui fechado. A gente vai abrir ele daqui a pouco. Então, vamos voltar aqui e subir ele na escada. Eu peguei essa lâmpada. Esses bichinhos que tem no chão aqui, são mensagens que os outros jogadores deixam. Hora de purificação. Então, às vezes pode ter uma dica, como pode ter uma sacanagem aí. Para te atrapalhar no seu jogo. Para tentar te enganar aí. É, tem como seguir o caminho aqui. Mas eu prefiro ir por aqui, ó. Caindo aqui. Aproveitar aqui para mostrar uma coisa para vocês. Chegando por trás do inimigo devagar. Você segurando ele dois. Você vai dar um... Um backstab, que a gente chama nele. Aí você aperta o ataque fraco, ó. Você vai dar tanto essa porrada. Mais esse ataque forte por trás aí. Vai arrancar bastante vida dos inimigos. Você é aquela estrangeira? Desculpa, deu fora. Esse NPC aí não vai ajudar em nada. Só fala isso. Aqui já vai ter uma... Uma renca. Então, você chega aqui, ó. Já faz dois de uma vez. Pega o item aqui. Tem mais um NPC aqui, mas... Se não me engano, não fala nada demais. Quem é fora daqui? É, só te mando embora. Vamos voltar aqui para abrir aquele portão. Ai, errei. Errei o tempo. O Y... O Y... Y? Que Y? Triângulo. O Triângulo usa os Blood Vial aí, né? Que é os frescos de sangue em português. É, uma mecânica do jogo aí que eu estou esquecendo de comentar. É o... A questão... É, do sangue. Quando o inimigo me acerta... Olha lá, eu perdi... Ficou laranja meu sangue ali, ó. Aí, eu... Ele fica laranja por um tempo. Eu revidando a porrada, conseguindo acertar ele, eu vou recuperar sangue. Aqui nada mais é do que aquele caminho que eu cortei. Eu caí ali, ó. Então, para vocês não ficarem perdidos aí, eu vou explicando mais ou menos aqui o caminho. Então, ó. Se eu tivesse vindo, eu teria saído daqui. A única coisa é que eu desci ali na frente. Então, tá. Vamos continuar voltando aqui para abrir o portão. Tomar mais um... Fresco de sangue aí, um Blood Vial. Puxar essa alavanca aqui. Aí, esse portão vai se abrir. Então, agora a gente já pode vir direto. Vai ter esse inimigo aqui. Ele tem uma manha para matar ele. Que é você dando o counter. Mas, é... Pode ser um pouco complicado para quem não tem experiência. Ó, eu acertei, tá vendo? Primeira. Mas, não acertei a porrada do counter. O ataque visceral, que a gente chama. Tentar manter uma distância boa dele aqui, não chega muito perto não. Senão, ele dá uns ataques meio rápidos. Que nem esse daí, ó. Você não consegue dar counter daí. Errei. Mais uma vez. O Bacamarte é mais fácil de acertar. Ai, me pegou. Arrancou uma vida, ó. Vou te falar. Tá difícil de acertar. Tá bom quando ele vem correndo. Tem que tomar cuidado. Sempre que você vai tomar Blood Vile, ele... Tenta fazer isso daí. Começar a tirar a vida dele aqui. Senão, eu não vou matar ele nunca. Eu não estou acertando. Com o Bacamarte, eu teria acertado. Gastando tudo nos meus Blood Vile aqui. Pega muito longe do ataque dele. Acertei. Mas... Errei o ataque. Acertei de novo, só que... Estou apavorado com medo de morrer aqui. Olha lá. Vai brincar com quem não deve. Beleza, voltei aqui. Matar esse cara aqui antes. De... De... Tentar matar aquele outro lá. Pra ele não atrapalhar na luta aí. Deixa eu trocar aqui pra pistola já. Caralho! Estou sem Blood Vile. Acertei. Deixa eu dar esse ataque rodado aqui. Aí. Beleza. É meio arriscado. É... Se você quiser um desafio aí de começo, você não vai perder nada. Quando você morre, a única coisa que você perde são os seus ecos de sangue. A sua experiência ali. Mas aqui no começo você tem pouco. É bom você enfrentar ele pra você pegar o jeito do jogo. Vai ser um grande desafio aí. Sabe? Até pra mim que já zerei o jogo aí. Algumas vezes tá sendo complicado. Zerei o jogo duas vezes já. Então tá... Tá bem complicado, sabe? Ainda. Alguns inimigos. Porque aqui no começo você tá fraco. Então... Acaba sendo um desafio e tanto aí. Aqui mais coquetel molotov. Vai ser importante aí pra gente matar o primeiro boss, como eu já falei. Esse cara aqui também não dá nada. É um fio de corno. Então vamos lá. Vamos seguir em frente aqui. Aqui já teve aquele que eu falei, né? Vai ter um cara... Acampando aqui. Ó. Usando o moveset aí que eu... O moveset não. O movimento aí que eu falei do moveset. Aqui, ó. Vamos... Avançar usando pra frente L2... R2, desculpa. Já dá esse ataque e já chega estuprando o inimigo aí. Aqui vai ter mais um item. Tem uma surpresinha aqui, ó. Esse movimento é bom que ele atravessa a parede aí, como vocês puderam ver. Bom, aqui também não tem mais nada. Acho que é só isso mesmo. Seguir em frente. Mais uma armadilha aí. Nem lembrava dessa. Tem que andar meio que o dedo em cima do bolinha já pra esquivar. Pra escapar dessas armadilhas. Seguir em frente aqui. Tem uma escada aqui que eu posso descer. Mas tem mais um item ali pra eu pegar. Ó. Quando vem uma rinca assim, ó. Tenta pegar mais ou menos uma distância boa. E usar esse movimento aqui, ó. Porque além de derrubar eles, vai afastar. E vai acertar um monte de uma vez. Então vocês vão ver aí que eu vou mais usar esse machado aberto do que... Realmente fechado com uma pistola. Mas aí vai do gosto de cada um, né. Se você tiver mais facilidade... Aquele item a gente vai pegar daqui a pouco. Aqui a gente tem que descer aqui, ó. Já desce aqui e já... Já usa o movimento aqui. O movimento é sexy. Vai vir... Toma cuidado. Tem um cachorro ali, ó. Atrás dessa carruagem lá, ó. Vamos chegar aqui dando um... Um oi pra ele. Matar um pouquinho de cada vez. Toma cuidado pra não chamar todo mundo. É, tem que tomar cuidado. Tem um cara ali com uma... Com uma espingarda, ó. A direita ali. Então vem aqui e mata esse. Morre aqui normalmente com uma porrada, ó. Aí recomendo. Opa, veio um outro aqui. Deixa eu só matar eles. Vocês viram que eu tava segurando o machado pra dar o ataque forte. Só que ele... Eu percebi que ele ia chegar antes. Então o que eu fiz? Eu tava segurando e eu soltei antes. Porque daí ele bate. Entendeu? Eu tô com o botão segurado e eu solto antes. Se eu segurar até o final ele vai carregar. Então nem sempre os inimigos conseguem te pegar porque você vai segurar. Então aqui agora eu recomendo você passar correndo e subir à direita aqui, ó. E matar esse cara da espingarda aqui antes que ele te ferre a vida. Mata ele. Cuidado que sempre vem o inimigo. Manda um movimentinho sexy aqui. Mais um. Ó, você viu que eu tomei a porrada, só que eu já dei em seguida. Então, eu já recuperei vida. Nem cheguei a perder. Pegar aqui esse orvalho. Serve pra... É um item que a gente equipa aqui no... Aqui nos itens rápidos. Ou a gente usa direto aqui, ó. No inventário. Fica nesse primeiro menu de consumíveis. A gente estourando ele, ele vai dar a experiência aí, né. Que é o Ecos de Sangue. Mais bala de Mercúrio aí. Que é o que a gente usa pra dar tira ali. Tenho já no máximo 20. E já tô com o máximo. Já tá indo pro meu armazenamento lá as próximas. Aqui tem um atalho, ó. Vai sair num outro lugar. Depois eu vou mostrar pra vocês. Não vou pegar aqui por enquanto, não. Ela só vai... Acho que ela só fica falando isso. Não acho muito... Sem vergonha. Beleza. Vamos descer a escadinha aqui. A gente vai sair do outro lado da porta. Onde tinha um cara batendo. Vai ter esse... Grandão aí, ó. Dá pra chegar aqui atrás dele, ó. E dar uma rodadinha. Pra dar uma estripada nele. Aí segurei de novo, ó. Não deu pra recuperar mais vida. Aí dá pra você matar ele facilmente. Mais Molotov. A gente pegou aqui também essas moedas brilhantes. Isso aqui nada mais é do que... Pra você marcar o caminho, ó. Você vai jogando pra você voltar depois. Eu nunca usei isso, pra falar a verdade. E na série Soul sempre tem alguma coisa assim. Um desses corvos aqui. Toma cuidado que eles... Eles são meio bobão, mas, ó. Eles... Eles dão uns ataques aí de vez em quando. É... Vai ter essa urna de óleo. Que a gente também vai usar pra... Tacar no primeiro chefe. A gente taca ela depois do Molotov. Já vai arrancar mais da metade da vida aí dele. Vamos lá. Tem mais um item aqui. O item que a gente viu pelo outro lado. Que a gente não conseguia pegar, ó. A gente tá do outro lado da onde a gente matou aquele monte de... Caçador ali. Esse portão aqui vai tá fechado. A gente tem que abrir usando aquela alavanca ali pelo outro lado também. A gente vai abrir daqui a pouco. Aqui vai ter cachorro. Ui. Esse cachorro, a melhor coisa a fazer é esperar ele atacar. Esquivar pro lado e contra-atacar. Ele vai ter... O cara com espingarda lá. Já mirou em mim, ó. Deixa eu lá matar ele antes. Ai. Veio um terceiro aí. Me foder. Me foder na machadada. Filha da puta. Sobrei um cachorro. Esquiva e contra-ataca, ó. É o que sempre dá certo contra ele. Nem sempre, né? Mas beleza. Eu dei o contra-ataque e recuperei a vida. Seis frescos de sangue aí. Beleza. Limpamos mais uma área. Vamos em frente aqui. Bom. Ali vai ter dois lobos. Mas vamos passar reto. Depois a gente vai voltar a enfrentar eles. Ali na frente já tá o boss depois deles. Vai ter mais um inimigo grande e depois já é o boss. Aqui vai ter um item, ó. A gente tá olhando lá embaixo. Onde a gente matou aquele monte de hunter. Apareceu mais dois ali, ó. Portão, tudo. Vai ter um item escondido aqui. Mais um fragmento. Esse fragmento a gente usa pra dar upgrade nas armas. Ó, mais um fragmento. E aqui vai ter essa passagem escondida. E desce aqui. A gente vai sair num esgoto. Aqui onde a gente vai pegar o primeiro e quase que o único set do jogo. A gente vai usar ele quase até o final. Porque ele é um dos melhores de defesa física que tem no jogo aí. E defesa física é o que 90% dos inimigos aí causam de dano, né. Causam dano com porrada física mesmo. Então vamos seguir reto por aqui. Matar esses lobisomem aqui. Errei. Aqui já começa a ficar mais difícil, ó. Tem que dar umas quatro porradas pra matar eles. Você pode descer aqui por baixo, mas... Recomendo ir por cima. Vai ter alguns itens pra pegar aqui ainda. Nada muito importante não, mas tem. Ó, esse moveset é muito bom. Inicialmente. Mais um fragmento aí. Não dá pra quebrar esses caixões. Pode ser que eu deixe uma coisa ou outra pra trás aí. Então... Recomendo que quando vocês estiverem jogando aí... Quebra tudo. Se tiver dúvida... Mete o pau. Tá, aqui não tem mais nada. Aqui é só a gente cair aqui agora, ó. Pra pegar esse item. Cai aqui. Pega esse sangue frio e espesso. Que nada mais é do que... Um consumível pra gente ganhar XP. Cai na cabeça desse. Mata o rato. Aqui vai ter um outro lobisomemzinho. Ele é um pouquinho mais forte, ó. Esse aqui é meio chefão. E aqui tá o... Primeiro set aí que a gente vai usar por muito tempo. Chapéu do caçador. Acho que ele tá vivo ali embaixo. Tá bravo que eu derrubei ele. Continuar aqui. Vestes de caçador. Luvas de caçador. E calças de caçador. Bom, vamos voltar. Não. Isso daqui é... Ver espectra é pra você ver... Imagem do jogador. Como que ele morreu, ó. Morreu algum jogador aqui. Sempre que você tá jogando online, você vai ver isso. Então vamos em frente. Se eu esquecer de explicar alguma coisa que vocês tenham dúvida... Deixa nos comentários aí que eu respondo. E comento no segundo vídeo aí. Segundo ou terceiro, né. Dependendo do... De quando eu for gravar o próximo aí. E eu ver o comentário. Ah, ratinho. Morre. Dá trabalho, não. Ai. Errei. Errei o movimento. Ah, aqui é só esses ratos mesmo. Matei tudo aqui, mas pra mostrar mesmo. Mas não tem mais nada pra cá. Bom, vamos agilizar aqui. Cair aqui no canto, ó. Pra não morrer. Cair em cima dessa madeira. Cair em cima dessa. Tem um inimigo esperando ali. Deixa eu pular. Catar esse item rapidão. Sai fora que vai ter esse monte de bruxinha aí, ó. Achei que tivesse um item ali, mas não tem não. Ixi, deixa eu ver se eu consigo pegar o foco dele. Beleza. Beleza. Ah, e eu não vou enfrentar essas bruxinhas, não. Quem quiser matar aí, dá muito trabalho. Elas são fáceis, mas tem bastante vida. Tem que ficar batendo um monte nelas. Então vamos subir aqui. Acho que em algum canto aqui tem item. Deixa eu ver. Aqui não. Em cima dessas. Ah, lá em cima daquela lá tem um item, ó. Vamos ter que subir ali pra pegar. Aqui não tem nada, tá certo. Vamos subir ali então. Pegar aquele item. Ah, aqui vai ter um item também. Acabei esquecendo. O tempo do inimigo pensar, você carrega. Não é que ele vem, já vem levando. Esse conhecimento de louco é um consumível também, que a gente coloca ali no quadrado, ou usa direto no set de itens consumíveis ali no menu. E ele vai dar um discernimento. A gente precisa de pelo menos um discernimento pra que aquela boneca acorde e a gente poder subir de nível. Porra é essa? Deixa eu vazar daqui. Pra eu poder ficar vivo. Deixa eu carregar. Nossa senhora. Vamos ver. Agora vai dar tempo. Filho de uma mãe. Tem um cara que atira aqui. Bom, aqui é um outro lugar. Acho que tem um item aqui. Deixa eu ver. Tá brilhando. Tem. Ah, tá. Aqui. Depois a gente segue em frente. Mais um orvalho de sangue frio aí. Então, a gente vai na base da apelação aqui no começo. É, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem. Mais um desse enjoado aqui. Beleza, morreu. Aí, não tem mais nada. Tem só mais aquele inimigo ali. Deixa eu matar ele. Vou mostrar pra vocês aqui onde sai. Aqui tem um atalho ali, na verdade. Sai no mesmo lugar. Aqui vai ter... Um monte de cachorro. Tem algum bicho vindo. Não. Ouvindo uns passos. Bom, ela joga uma conversa afiada aí e pergunta se eu conheço algum lugar seguro. Agora, inicialmente, a gente não conhece. Mas, quando a gente chegar em Oedon, a gente vem aqui e fala pra ela. Aí, ela vai aparecer lá. Ela é uma velhinha bem chata. Inicialmente. Então, aqui... Vou pegar esses itens aqui e depois a gente volta. Matar esses cachorros. Mais um aqui. Então, vocês lembram que eu mostrei um atalho no começo, ó? Que caía e tinha um cachorro? É ali, ó. Logo no começo, você já cai aqui direto. Aqui é um outro caminho que você vai vir por aqui daí. Tá? Mas, ó... É... Vai... Vou aproveitar aqui. Bom, vou voltar. Porque a gente vai passar nesse lugar aqui de qualquer jeito. Deixa eu só aproveitar aqui e pegar esse item que tá aqui, ó. É mais um... É... Orvalho de sangue aí. Deixa eu voltar. A gente vai ter que passar aqui do mesmo jeito. As áreas aqui são todas... Meio que interligadas. Ó, embaixo ali é o esgoto. Não lembro se tem um item caindo aqui. Deixa eu ver. Ah, tem... É... Tem uns itens ali, ó. Tinha esquecido. Então, se você chega aqui e bate, ó... O item vai cair lá embaixo. Aqui tem essa NPC também. Ah... Em que desordem? Aqui. Ela vai dar a marca do caçador arrojado aí pra gente. Que serve pra gente retornar na última lâmpada. É... De qualquer lugar do mapa que a gente tiver. Sem perder nada. Sacudir capa, que é um gesto. Pra usar os gestos, você aperta o touchpad do controle mais pelo lado esquerdo aqui, ó. Aí ele vai abrir essa tela. É só você escolher um e apertar o X. Beleza. Vamos seguir em frente aqui. É... Aqui acho que não tem mais nada. Acho que é só isso mesmo. Só tem essa NPC aí. Vai ter mais um item aqui. Pra gente derrubar. Não sei se eu consigo pegar. Não. Tem que derrubar ele mesmo. Tem que cortar e pegar ele lá embaixo depois. Bom. Aqui então é só cair agora. Caio aqui. Deixa eu ver. Eu tenho que ir pra lá depois. Tá certo. A gente veio dali, ó. Pra vocês não ficarem perdidos aí. É... Hum... Eu não vou conseguir pegar os dois agora. Porque se eu cair desse lado, eu não consigo atravessar pra lá. Eu tenho que dar toda a volta de novo. Na verdade até dá, mas tem que fazer o caminho de novo. Ah. A lança cerrada, ó. Que é uma das armas que... Iniciais aí do jogo. Eu não posso escolher. Mas eu tenho... Eu pego ela logo aqui já, ó. Opa. Apertei. Aí. Isso aqui é a lança cerrada. Ela parece com o cutelo cerrado. Só que ela é... Ela é pontuda. Ela tem uma ponta. Olha lá. Usar ela aqui um pouco pra vocês verem. Ela é mais rápida que o machado um pouco. Mas ela dá menos dano. Então essa parte aqui de baixo é aquela parte que a gente matou os dois ratos. Catou um item lá, ó. Vamos ter que dar a volta de novo aqui. Quer ver? Ó. Tem que subir aqui de novo. E cair lá de novo pra poder catar aquele outro item. Vamos fazer isso rapidinho. Agora eu tenho que cair desse lado aqui. Cai meio que em cima aqui já. Ai, cacete. Ratão caiu ali. Deixa ele lá. Faca de arremesso. Também é um consumível aí, né? Cadê aquele rato? Cai na cabeça dele aqui. Só cair e apertar o ataque fraco. Pra fazer esse movimento. Ó. O moveset da lança. Vocês verem que o ataque dela é forte ou pega bem menos área que o machado, né? Deixa eu sumir aqui de novo. Terminar de matar aqueles inimigos ali. E ver se tem mais algum item pra mostrar pra vocês. Acho que eu vou tomar mais algum tiro aqui. Nossa. Mais algum, né? Ai, caramba. Na cara. Ó, recuperei um bom sangue ainda. Beleza. Acho que vai ter só mais esse item aqui. Pervalho de sangue frio aí. Bom. Descer aqui. Ah, não. Tem... Tem mais um item ali, ó. Aquela hora a gente viu, né? Tem aqui pelo outro lado aqui. Ok. Dois corvo com uma... Cerrada só. Ai, tem um corvo escondido aqui. Esqueci. E aqui a gente tem que cair pra catar esse item aqui, ó. Mais um fragmento de sangue. Beleza. Voltamos. É... A gente tinha caído aqui, ó. Aquela hora. Aquele monte de bruxinha, ó. Tá? Então a gente foi até ali e voltou. Tá? A gente subiu essa escadinha aqui, ó. E foi pra cá. Então... A gente foi só até ali e voltou, ó. Não... Não... Não se percam, por favor. Subi essa escada aqui pra gente abrir um atalho. Um portão que eu mostrei pra vocês ali que precisava puxar uma alavanca. Mais corvos. Isso aqui tá mais agressivo, ó. Vou trocar aqui pro machado. Ai, corvo. Recuperei minha vida. Mais um conhecimento de louco aí. Beleza. É... Aqui vamos fazer o mesmo esquema pra matar esse cara. Só que esse aqui eu consigo... É... Dar o backstab nele, ó. Chego aqui. Segura R2. Só que ele caiu. Aí não deu o backstab, mas fez o barulho. Não sei se vocês puderam perceber isso. Se você não perceber, eu volto o vídeo aí. Ou fez... Quando ele faz esse... É porque pegou o backstab. Bom... Aqui não tem nada além dessa escada. A gente vai subir ela aqui. Pra abrir esse atalho. Depois a gente... É... Vai voltar. Puxa aqui essa alavanca. Que a gente viu do outro lado do portão. Tô lavado de sangue, olha. Então a gente abriu... É... Esse atalho aqui na praça. Onde a gente matou aquele gigante, ó. Na fonte aqui. Olha lá. O gigante tava lá na porta, né. A gente veio. Pegou um item no portão ali, ó. E subiu reto aqui. Onde a gente enfrentou aqueles cachorros. Aquela... Cara que tava tirando de lá e tudo mais. Então vamos voltar, ó. Só abrir o atalho. E aqui tem um NPC. Ele vai dar um item importante aqui pra gente. É uma menininha. Ó, encontrei a mãe da garota. Pequena caixa de música. Minha mãe é tão grande. Ah, por favor. Minha mãe é tão... Ah, por favor. Bom, ela só fala isso. Se você quiser ver o diálogo aí, recomendo que você pause o vídeo. Eu vou passar meio rápido pra não estender muito o vídeo. Então vamos lá. Vamos voltar aqui pra onde a gente veio. Opa. Até me perdi aqui. Calma aí. Ah, pra cá. Tá certo. Descer essa escadona. E voltar pro esgoto. Aqui vamos ter que matar essas bruxinhas aqui, porque... Eu acho que tem um item ali. Eu não tenho certeza. Acho que tem itens aqui. Não, aqui não tem. Deixa eu ver. Elas derramam alguma coisa. Eu não lembro o que. Vamos matar algumas aqui pra gente dar uma olhada. Já mostro pra vocês. Tem muitas, velho. Ai, caramba. Sai fora, bruxinha. Vamos ver aqui o que elas derramam. É, fesco de sangue, ó. Caramba, bugou. Mais fesco de sangue. Olha, ó. É... Vocês podem ver que apareceu um ícone verde. Com... Parece um tijolo cinza. Na verdade é um... É um baú cinza. É... Quer dizer que esse frasco foi pro armazenamento. Quando aparece isso. Tem mais corvinho aqui. Beleza. Vamos em frente. Então, ó. Viu que eu... Matei à toa aqueles bichos ali. Mas eu sei que em algum canto aqui tem item. Não lembro se é aqui. Vamos ver. É aqui, ó. Então vamos arrepiar esse aqui. Caramba, velho. Morre. Tem vida pra cacete. Fragmento de pedra de sangue. Olha lá. Mais um item que foi pro baú aí. Foi pro armazenamento. Vomita na mãe. Esses corvos só pra assustar mesmo. Beleza. Limpamos aqui o esgoto. Ficou faltando só um inimigo. Que é aquele porcão lá, ó. Aqui tem uma manha pra matar ele. Quer ver? Só garantir aqui o life cheio. Mas... É só você não se intimidar. Você se intimida pelo tamanho. Tá dentro do túnel, tudo. O esquema aqui é fazer o seguinte. Você vem correndo, ó. Vem correndo. Ele vai dar essa rugida. Você vem na parte de trás dele, ó. De novo, ó. Fica meio que atrás dele. Ó, peguei um. O outro foi pro baú. Símbolo de caçador com serrote. Isso daqui libera pra gente comprar o... É só o cleaver lá, né. Que é o... Machado cerrado. Ah, esqueci o nome. É aquela arma inicial que a gente tem lá. Né? Que a gente pode escolher. Então libera ela. Aqui a gente vai sair num lugar. É... Eu vou mostrar pra vocês aquela outra escada. Que tinha ali antes de eu vir aqui no porco. Onde vai dar. Porque... Aqui vai sair pertinho. Quer ver, ó. Só que a gente vai sair por trás dos inimigos. Então... Fica mais fácil. Recomendo vocês virem por aqui. O gigante se queimou ali, bicho. Acabou? Mó desastrado. Nossa, coloquei o molotov. O bicho indo depois. Mó difícil trepar isso. Bom, pra lá a gente vai depois, tá. Ali é o caminho pro segundo boss. Então a gente vai vir pra cá. Tinha um monte de inimigo aqui. E ele rolou aquela bola. Ele matou tudo os amigos dele. Aquela bola de fogo. Na verdade é pra gente ter vindo por aqui. Entendeu? Só que como a gente foi por trás. Ele fez essa cagada aí. Matou tudo, ó. Tá vendo? Tudo morto, ó. Tinha quatro e cinco aqui. Então aqui não tem mais nada, ó. A escada do porco é essa daqui, ó. Antes de... É... De entrar no túnel do porco. Vai sair lá embaixo. E aqui a gente vai abrir o atalho. Finalmente. Opa. Tem que pisar aqui. Simplesmente entrar no elevador e pisar no botão aqui. Tô com umas quinze cores de sangue já. Vê se não tem nenhum item aqui que eu não lembre. Aqui vão ter esses dois gigantes. Recomendo você passar correndo caso tenha dificuldade ou não queira enfrentar aí. Ai! Tem que tomar cuidado com isso daí, ó. Quer ver, ó. Passar correndo é tranquilo, ó. Só desvia. Morre aí, maluco. Aí. Matar esse outro aqui. Esse aqui é bem mais fácil de dar esse tiro pra cortar e o ataque. Eu esqueci o nome. Tem um nome específico isso. Moedas brilhantes. Moedas brilhantes. Fresco de sangue. Esses dois inimigos aqui, eles dão esses drops certos. Ou ele dropa dois frescos de sangue. Ou essas duas moedas brilhantes, tá? Então, aqui é bom pra farmar esses dois itens aí. No caso, o fresco de sangue aí, que é o mais interessante, né? Então, aqui, ó. A gente saiu naquele mesmo lugar que eu mostrei pra vocês. Que a gente veio aqui, ó. Tá? A gente falou com aquela véia chata lá, ó. Então, tinha os cachorros aqui e tal. Que eu falei que caía ali no começo. Então, se você cair ali, você vai vir pra cá, ó. Você subindo aqui. Aqui, vai ter aquele item que eu caí, aquela hora e catei, ó. Aquele, é, que dá sangue, ecos de sangue aí. Sangue espesso, se eu não tô me enganando. Bom, antes de mostrar essa porta, vai sair tudo no mesmo lugar, tá? Ó, eu vim daqui, tá? Eu subi o elevador ali, matei os dois gigantes. Vou reto aqui. Pra não confundir muito a cabeça de vocês aí. Quem tiver, é, aprendendo o mapa ainda. Bom, aqui a gente vai abrir finalmente. É, o atalho. Do portão da esquerda lá, daquela lâmpada. Aquele portão da esquerda da lâmpada. Ó, aquela lâmpada que a gente pegou bem no comecinho. Tá? É, se você voltar, os inimigos vão reviver todos. Então, você tem duas opções. Ou, é, volta lá e usa um... Você pode usar um desses conhecimentos de louco aqui. É, voltar até lá e fazer upgrade aí na arma e tal, tal, tal. Ou você pode ir direto. Eu recomendo você fazer isso. Pra você não perder também os ecos de sangue que a gente acumulou até agora. No meu caso aqui, 9.256. Então, vamos fazer isso. Vamos consumir aqui um conhecimento de louco. Ó, agora eu tenho um discernimento ali. Um insight em inglês. Vamos voltar pra aí o sonho do caçador aqui. Olha lá. O bonequinho acordou já. Aquele shopping lá em cima já vai estar disponível. O que é isso daqui? Ah, tá. Verdade, esqueci disso também. O sino da invocação que a gente pega. Que serve pra gente solicitar ajuda aí de outro jogador. No modo multiplayer. E o cartucho do silenciador serve pra gente mandar algum amigo embora. E falar, ah, não quero mais fazer o co-op. Quero que você saia do meu jogo, seu FDP. Aí você manda ele embora forçado. Vamos conversar com ela aqui. Olá, boa caçadora. Eu sou uma boneca. Honrada caçadora. E eu os canalizando. Você caçará para encorajar-se. Muito, deixe-me chegar. Então, aqui recomendo pôr, no começo aqui, em resistência e vitalidade. Principalmente esses dois. Fazer um equilíbrio aqui dos dois. Porque no começo é o que mais falta. Então, gastei quase tudo aí. Adeus, Kibos. Beleza. Aí agora vamos usar aqueles sangues que a gente pegou aqui, ó. Usar múltiplos. Vamos usar todos. Ó, mais dois mil e tarará. Mais mil. Mais mil e quinhentos. Bom, antes de terminar de subir de nível aí, vou usar isso daqui para dar um upgrade na minha arma. Então, ó. Fortificar a arma. Eu já consigo fortificar meu machado aqui, ó. Já vai ficar bem melhor. Então, ó. Preciso de... No canto direito ele está mostrando, ó. Fragmento de pedra de sangue. Eu preciso de três. E eu tenho dez, entre parênteses. Então, ó. Vai... O meu dano aqui, ó. Que vai... Atual é noventa e oito no canto esquerdo. Ele vai para cento e sete quando eu fizer o upgrade. Agora vai para cento e dezesseis. Agora eu preciso de cinco pedras. E agora eu não tenho mais. Preciso de oito. Só tenho duas, ó. Mas já dei... Ficou mais dois já, meu machado de caçador. Ele já está mais forte um pouco. Eu tenho a opção aqui de reparar ele, ó. Só a lança, no caso. Que quebrou ele. Nem quebrou. Vocês viram o tanto que eu usei. Tem uma mensagem aqui no canto também, ó. Não tem nada. Demais. Ah, não habilitou ainda. Acho que eu preciso de mais discernimento. Achei que fosse um só. Mas não é, não. Recomendo aqui comprar... Deixa eu ver quantos coquetel molotov eu tenho. Acho que eu já tenho dez. É, eu já tenho dez. Se você não tiver dez, recomendo você comprar até dez. Se tiver oito, compra dois. Se tiver cinco, compra mais cinco. Então vamos... Bem-vindo ao que... Terminar de subir de nível aqui. Beleza. Vamos voltar lá, então. Agora a gente... Nossa, eu nem peguei a... Eu nem peguei o checkpoint da casa da Iosefka. Bom, deixa eu voltar aqui bem rapidinho. Vou dar uma acelerada no vídeo aí. Só pra eu voltar lá e pegar essa lâmpada. Pra não ficar faltando. Beleza. Exploramos tudo pra direita. Vamos pra esquerda aqui. Ficou faltando só esse lugar aqui. Sempre esqueço desse... Hunter aqui, desse caçador. Então, ó. Vamos abrir essa porta aqui. Opa. Deu uma bugada no controle aqui. Vai ter uns caras no escuro aqui. Vem que mata esse. Vai ter um outro na cadeira de roda ali. Não tenha piedade. Ele vai atirar em você se você tentar pegar o item. Coquetel de sangue pulgente. Aqui mais uma mensagem aí pra quem quiser ver. Pausa o vídeo. Esse cara aqui, ele tem drop certo também. Ele sempre deixa quatro balas de mercúrio. Então, pra farmar aqui é uma beleza. Esse coquetel de sangue pulgente... Ah, ele atrai férias, ó. Quando você taca, os inimigos vêm loucos querendo pegar ele. Daí você bate neles por trás. Tem um ali e o outro aqui. Mais um orvalho aí. Ficou faltando a gente matar aqueles lobos. Aqueles lobos tem uma manha, você vindo por aqui, ó. Por isso que eu não enfrentei eles aquela hora. Aqui, ó. Aqui fica bem mais fácil, ó. Atrai eles. Se vem um, o outro sempre vem. É... É certo isso. Aí tu... Corre pra cá, ó. Uh! Filho de uma puta. Recuperei meu sangue ainda, ó. Aqui na porta eles não passam. Tá vendo? Eles ficam presos ali. Aí você carrega o ataque... Movimento sexy nele. Só não chega muito perto da porta, porque você corre o risco dele te pegar. Eles sempre dropam... Três frescos de sangue também. É drop certo. Então, se você precisar farmar, vem aqui e mata eles. Tá? É bem pertinho. Aqui vai ter só mais esse gigante. Ah lá. O gigante já foi pro chão. Aí... Tome movimento sexy neles. Ele aqui também... É certo que ele dropa sempre dois frescos de sangue ou duas moedas, eu acho. Bom, chegando aqui, a gente vai avistar o primeiro boss. É... Deixar no jeito aqui... O óleo e os dez coquetel molotov aí. Vamos lá. Criança pula. Ai, caralho. Tá aqui o olho errado. Olha lá. Mete o molotov nele. Aí, caiu. Movimentinho sexy. Manda outro. Já manda outro em seguida, ó. Aproveita que ele tá sofrendo. Taca o olho. Fica sempre nas costas dele. Cuidado pra ele não... Não te pegar. Desse jeito aí. E aí. Feito aqui. Afastar aqui. Recuperar a vida. Afastar mais. Mete o último wolotov nele. Já foi Presa abatida Símbolo de caçador com espada Essa aqui é uma chave para o jogo Ele fica aqui, ó Símbolo dos espadachins abençoados pela igreja Libera alguma coisa, não lembro exatamente o que é Balas de mercúrio, 10 Bom, e aqui libera esse checkpoint Nessa lâmpada da Grande Ponte, o nome aqui em português E beleza, só voltar para o sonho do caçador Fazer os upgrades necessários aí Acabamos de limpar até essa parte aqui E no próximo vídeo eu volto aí para mostrar o segundo boss Que é o Father Gascoigne, né? O Father Gascoigne em português Se você gostou do vídeo, deixa um like aí, favorita Compartilha nas redes sociais, aí vai me ajudar bastante Vou ficando por aqui então Agradeço bastante E a gente se vê no próximo vídeo Valeu, falou!